Beleza então, vamos dar continuidade aqui, seguindo aqui com o mapa, caramba que massa hein, eclipse solar Deita, deita doguinho Ai caramba, derrubou ele, ele é um granulado, é não, é sim Oxi, não sei o que eu dei agora, pensei que dava se esquivar rápido Opa, uma manheta Vamos ver o que é que é Boa Bora Errou Ai vai explodir Ah, perdi espaço aí Tudo do outro lado, né? Beleza. Derrubaram já. Bora. Está terminando. Poxa. Esse aqui era inimigo. Toma. Fala que assim. Vai ser chatinho. Era chatinho. Não. Caramba. Tem um brilho ali. Ah, o comerciante. Beleza? Ele é um vendedor daqui. Ele é cego, né? Vamos ver o que ele tem aqui para vender. Jóia do Sol Negro. 7%. Após abaixo de longo alcance. Acumular três vezes. Coração de dragão cura todos os aliados. Consumível. Ah, é. Opa. Vou ficar com cinco aqui. De ação, né? A gente tinha conversado com ele antes, então vamos dar continuidade aqui com o nosso caminho. Tem um monólogo também aqui na frente para a gente salvar. Bora. Tem aquele save. Então, bora seguir. Sempre tem. Teve nem como reagir. Tiraço desse no peito. Tiraço desse no peito. E vralco, pai. Sai do meio, hein? Se bora. Achou, não baixa? É, tinha. Tem um cara lá em cima. Opa. Ferro. Nossa, bora. Se a gente pega esse boss ainda hoje, será? Encontramos a passagem ali já. Tranquilovski. Bora. meter aquele save aqui. Que lugar é esse? Que lugar é esse? O templo ardente. Beleza. Puxa logo a 12 aqui na mão, menino. Vai, pega. Tem alguém em cima. Eu volto. Eu volto. O que é que se tenta ali? O brau. Era um 3. O que é isso? Acabou? Tá bom? Eeeei, sai 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 Bicho que não morre, solta a radiação Tem mais? Tem mais um Caramba, acabou Ai um bruxo Eita Hahaha Mataram todos, desculpa, posso pôr Spoiler aqui Ferro forjado É bom Tudo em baixo Opa, tem Correu Ali Voltar por aqui Ver se a gente encontra mais alguma coisa Acho que a passagem é pra cá mesmo É Tem gente em cima, tem monstro em cima né Poxa Dois Boa, boa, boa Uau, lava imais Opa 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 Em Opa Eita Consegue pegar não? Tô ouvindo a luz ali já Eu vi um item raro ali Mais item raro O que que é? Anel do esquivo Anel do esquivo Boa, legal Recupero 50% de estamina Ao fazer uma esquiva perfeita Então posso bora Opa, boys Vamos lá ver que boys é esse Vamos ver se eu vou ter E... acho que eu sei qual é Brau, 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 brau Oh, o que é isso aqui? Eita, cumpade He, 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 boy He, 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 boy Me ajuda O que é pra ter isso aqui? Eita Ai, caramba! Nice! Pega Agora vai Boa Missão concluída, rapaz Chegamos o que? Fenda sombria Boa Vamos sair daqui E ir lá na mecânica Vê o que é isso Esse aqui foi top Foi tranquilo Esse boss Boa, vamos embora A gente tá no outro lado É Save Vamos lá na mecânica Vê o que é isso Tá aqui ela É um mod Beleza, já era um campo impenetrável Por alguns segundos Bora voltar Bora Os ermos do expurgo Legal, bora Vai Bora caçar, pai Ah, tem caveira também Aqui Se eu puxar a espingarda Ou a Aquela snipezinha Errou Vou colocar ela aqui Errou Boa Boa O que tem essa não, compadre Sai do meio E uma Boa Boa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma